Esse aqui é o Chukut. Isso aí é a Karatinga, fio. Esse aqui é o Chukut. Eu tinha uma foto, peraí. Agora é parada. Aí. Pronto. Tá filmando, tá filmando. É isso aí. Aí, ó. Encostou a danada aí, ó. Eu tinha uma danada aqui, ó. Vou tirar uma foto. Pronto. A gente filme e tinha foto ao mesmo tempo. Acho que tá o cara ali que quer vir pra cá, ó. Não tem papo, ó. Vai tá quente. Foi cevado, viu? Foi cevado. Aí, só, o tamanho desse. Tá por aqui, né? Mão abençoada essa ceva aí, meu amigo. Mão abençoada essa ceva sua aí. Aí, ó. Tá deixando a foto aí? Ah, viu? Porque isso já foi gravado aqui já, meu filho. Não se lembra, não? Ó, Cê. Quanto é mais novinha, não se lembra, não, né? Você lembra? Quanto é não. Era se lembra? Lembra nada, ela também gravando por quê? Eu não 관심i. Ela não conheceu. Ela não conheceu, não, mano. A minha cor é a mesma. Não mudou nada. Ai, ai. Aí, gostou é grandona, hein? Ó, Pedro. Fala isso, rapaz. Fala isso. Fale. Fala?